Música Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao meio milhão de inscritos Falta muito pouco, apenas 3 mil Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos A democracia agradece e nós também A democracia agradece e nós também Vem pra cá, Teto Vem pra cá, Teto Vem pra cá Estou filmando, vai pra lá Mais que o bicentenário É a democracia, a liberdade de um povo É só ver o que está acontecendo na América do Sul e também em outros países Mas obviamente, é uma data marcante pra nós Eu lembro do Sesc Centenário, em 72, eu lá na Longíqua, Eldorado Paulista E 50 anos passaram muito raro Então o povo brasileiro que hoje está indo às ruas Para festejar, dois anos de independência e uma eternidade de liberdade O que está em jogo é a nossa liberdade, é o nosso futuro E a população sabe que ela é aquela que nos dá o norte para as nossas decisões Então a todos do Brasil Comparência às ruas, dá tempo ainda De verde e amarelo, as cores da nossa bandeira Pra festejar e comemorar A terra onde vivemos Uma terra prometida Aqui na verdade é um grande paraíso Ninguém tem o que nós temos Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Presidente, Polícia Rodoviária Federal Confirmando que várias caravanas do Brasil inteiro Chegam à Brasília já desde a última segunda-feira Agora pela manhã O movimento nas rodovias impressionante O brasileiro, ele tem isso no sangue Ele tem essa percepção da importância desse momento histórico Que nós estamos vivendo É, com a nossa chegada ao poder em 2019 Ressurgiu o patrotismo no Brasil Ressurgiu o orgulho de você botar a camisa verde e amarela E se apresentar Começou-se a se falar em Deus abertamente Coisa que era proibida aqui na praça Dos três poderes Então essa participação Cada vez maior Da nossa população Nesse momento É o que nos dá Força Nos oxigena Pra ganhar Muito mais coragem ainda Pra gente defender o futuro da nossa pátria E cada vez mais Estamos vendo na economia O Brasil aqui Dando exemplo para o mundo Temos hoje já Uma das gasolinas mais baratas do mundo Temos o maior projeto social do mundo Dos seiscentos reais do auxílio Brasil O Tribunal Superior Eleitoral Torna Jair Bolsonaro e Braga Neto Ambos do PL Inelegíveis por abuso de poder No bicentenário da independência Comemorado em sete de setembro do ano passado Acompanhe agora na reportagem de Carolina Chaves Por cinco votos a dois O plenário do TSE Entendeu que os candidatos à presidência E vice-presidência da república Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto Respectivamente Cometeram abuso de poder político e econômico Durante as comemorações do bicentenário da independência Realizadas no dia sete de setembro No Rio de Janeiro e em Brasília Além de determinar a inelegibilidade por oito anos A maioria dos ministros também reconheceu Que os candidatos praticaram conduta vedada A gente público E determinaram que Bolsonaro deve pagar Mais de quatrocentos e vinte e cinco mil reais de multa E Braga Neto pouco mais de duzentos e doze mil reais O relator é o ministro Benedito Gonçalves Na ocasião O lugar reservado ao segundo investigado Foi ao lado do então vice-presidente da república Cargo que disputava e que pretendia ocupar Mais uma vez Confunde-se o institucional e o eleitoral Para comunicar a mensagem de continuidade Que os investigados queriam transmitir De acordo com os autores dos pedidos Bolsonaro e Braga Neto Teriam usado a comemoração de sete de setembro de dois mil e vinte e dois Para fazer campanha para a reeleição A presidência da república O que é proibido Alegam ainda que os candidatos Usaram recursos públicos Para impulsionar a campanha Desequilibrando o pleito Em benefício próprio Para o presidente do TSE Ministro Alexandre de Moraes Há provas suficientes De que houve uso indevido da máquina pública Para a campanha eleitoral No dia seguinte, ou seja, no dia oito De setembro O segundo investigado Braga Neto Candidato a vice-presidente da república Afirmou que o público presente no Rio de Janeiro Em São Paulo, em Brasília Demonstraram a força que Bolsonaro tem E terá nas urnas E também apostou Em uma Eventual vitória No primeiro turno Falou sobre As pesquisas eleitorais Que estavam erradas Ele afraude E não citou Um segundo Nada Em relação ao bicentenário Ou seja Campanha Campanha E mais É campanha O que você Acaba De ver É Dois Políticos Carlos Ambelli E Jair Bolsonaro Demonstrando Ao Supremo Tribunal Federal A necessidade Premente De que o tribunal Volte A julgar Políticos Com foro Privilegiado E Possivelmente Mesmo Depois De terem Exercido O mandato O que acontece É que hoje Saindo do mandato O político Que cometeu crimes No exercício Do mandato Como Carla Zambelli Que está sendo julgada Por essa cena Lamentável Que você viu De ela Perseguindo Armada E com seus capangas Armados E dando tiros Pelas ruas de São Paulo Um homem Negro Que era um jornalista Por uma discussão Na rua E depois Jair Bolsonaro No 7 de setembro Fazendo campanha eleitoral Aberta Usando recursos públicos Aviões Tanques Tudo isso Deveria fazer Com que eles fossem julgados Pelo Supremo Depois de terminado O mandato deles Para que não haja risco De saírem Impunes Então Foro Privilegiado Permanece Para o caso De Esses políticos Não só Bolsonaro Carlos Zambelli Mas qualquer político Que cometa abusos Durante o exercício Do mandato Sejam julgados Pelo STF Onde a possibilidade De saírem fora De suas punições Por esses crimes Seja muito menor E agora A notícia Dada pelo portal Metrópolis De que Bolsonaro E outros casos Levam o STF A rediscutir O foro Privilegiado Ministros Do Supremo Tribunal Federal Voltaram a discutir Por enquanto Ainda Internamente Uma eventual Regra de Revisão Da regra Vigente Foro Privilegiado E A discussão No STF Sobre essa Eventual Revisão Afetaria Inquéritos Como O de Jair Bolsonaro E Carla Zambelli Então Esses dois Políticos Convenceram Esses ministros De que é Preciso Que políticos Com foro Privilegiado Continuem a ser Julgados Pelo Supremo Mesmo após Terminado O mandato E isso É uma ótima Notícia Sobretudo agora Que diminuiu A quantidade De casos Que o Supremo Tem para julgar Por conta Da divisão Do Supremo Em duas turmas E outras medidas Senhoras e senhores Nós agradecemos A atenção E estaremos de volta A qualquer momento Em edição Extraordinária